Suplica de filho, não me procures mãe, sobre o jazigo que recobres de joias e açucenas. Fita o campo das lágrimas terrenas, levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui chara-lhe o vez a mar das penas, ali gêmea a orfandade ao desabrigo. Ergamos para a dor um pouso amigo e as nossas dores ficarão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida, na inspiração do bem que nos governa. E seguiremos juntos, dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Luiz Roberto, por Francisco Cândido Xavier, Poetas Edivivos Tchau.